Estamos aqui com o Reti, o idealizador do novo central. Reti, acho que desde 2007 você tá conhecendo. É, o 2Dub ele começou em 2007 como banda e de uma certa maneira a gente ficava em sol. Eu pelo menos pensei, vou, quero fazer um coletâneo dia com umas bandas, com os artistas fazerem. E a gente conseguiu concretizar a gravação em 2013 e esse é o resultado final agora em 2014. Estamos muito felizes com esse trabalho e a gente tá podendo mostrar várias gerações de cantores e artistas conhecidos e desconhecidos. São quantos músicos aqui? Olha, são 11, a gente tem participação do Zidão, a gente tem participação do Divo, que tá tocando aqui de fundo. O Japão do Viela, o Natura, o Pablo Bagulhos, o Leão Campos, o Franco da linha preta, o Natinho, o Jacob, o Renato Matos e a Elion Leme. Ou seja, a gente conseguiu, acho que abranger gamas e gerações de músicos e artistas aqui do Divo. O projeto é pelo FAC? É um projeto totalmente apoiado pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura. E sem ele, na verdade, a gente não teria condições, porque é um projeto grande, é muita gente pra reunir. Eu acho que o resultado, quando as pessoas começarem a ver, vão entender que realmente foi um negócio que deu trabalho, mas que, ao mesmo tempo, foi feito com muito amor e com muito prazer estar aqui. E a seleção, assim, tá top, né? Pô, tá top. Eu acho que, por exemplo, o Renato Matos é um cara que já teve vários artistas aí do país, né? O Léo Jaime, uma galera já gravou música do cara e o cara tá, foi percussor aqui de, 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 de... Percussor, dizer, da, da... Reggae em Brasília, né? E tá assim, a gente conseguiu fazer um registro da música dele, que é um telefone, é muito bom. Eu acho que é muito feliz, é isso aí. Bacana, isso aí. Bem, a gente tá fazendo o Mac Off aqui. Vamos lá falar um pouco agora com o Felipe, que também tá aqui, que participou também, né, Felipe? A gravação de tudo aqui, ó. O Tito, velho, o Tito, velho. Tu tá dando uma mão ali, que ele... Vamos lá, vamos lá, que é lá atrás de você. Pra fazer o... Desce daí, desce daí agora. A presença da meninada aqui no Dube. Deu uma pausa aí? Como é que foi? Dá uma olhada ali. Como é que foi fazer esse projeto? Foi bacana. Porra, foi sensacional, velho. Participar desse projeto em si com todos esses artistas fodas daqui, bicho. Se misturar, fazer essa parada de você pegar uma música que não é reggae. Fazer virar dub, exceto o Renato Márcio, é claro. Porra, foi sensacional participar tudo. Essa mescla muito maluca. Sensacional. E tá vendo aqui agora a parada pronta, porra. Gratidão, Márcio. Se não liga, amigo. Beleza, é isso aí. Daqui a pouco vai começar. O projeto já tá sendo lançado agora em 2014, agora dia 20. Daqui a pouco a gente reinicia o Dube do Centro. Até a próxima.